Ligação de bateria auxiliar. Hoje aqui no canal OpMotors eu quero falar sobre a ligação de uma bateria que a gente vai colocar a mais no carro, chamada de bateria auxiliar, que pode servir tanto para o som, para um motorhome ou para uma van de acampamento que precisa de mais energia para poder suprir a necessidade dos equipamentos que estão instalados no carro ou da van de acampamento ou no motorhome. Bom, eu sou o Fábio Fiorezzi, professor do curso de instalação de som aqui da OpMotors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade e se inscreve aqui no meu canal, onde toda semana eu estou postando vídeos sobre autoelétrica, instalação de som e administração de oficina. Conhece alguém que curte esse conteúdo? Compartilha com ele também. E quando eu tiver qualquer dúvida sobre instalação de som, é só entrar no YouTube, digita o problema que você está tendo, digita a OpMotors do lado, que vai aparecer um vídeo meu para te ajudar a resolver o problema. Vamos adiante então para conversar sobre a bateria auxiliar no carro ou na van. Bem, vamos começar falando sobre um sistema de ligação mais comum possível, que é só com a bateria original. Vou usar o exemplo aqui no quadro de um som automotivo, mas pode ser levado em consideração para um motorhome também. Beleza, vou ligar a câmera aqui de cima. Bruno, bota a imagem da câmera aqui de cima para a galera ver aqui o esquema que eu estou desenhando aqui no quadro. Bem, eu desenhei aqui então a bateria, o amplificador e a caixa de som. O que que acontece aqui? Se fosse um motorhome, no lugar do amplificador aqui, teria um ventilador ou ar-condicionado, a geladeira, o frigobar, o conversor de 12 para 220 volts. Todos esses equipamentos aí para usar na parte da casa estariam aqui no lugar do amplificador aqui, no nosso desenho, tá? Beleza. Como é que é a ligação então quando é um sistema original? Vamos entender isso aqui, depois vamos colocar a bateria auxiliar aí para ficar claro para você entender bem. No sistema original, eu tenho uma bateria que alimenta lá motor de partida, faróis, limpador de para-brisa, o rádio original, tudo, alimenta tudo original. E se a gente quer instalar mais alguma coisa, vai coletar um sinal positivo direto da bateria e um sinal negativo na carcaça do carro. Positivo é um cabo, um fio positivo que vai do equipamento que está consumindo até a bateria. Qual a espessura desse cabo? A gente já entra no meu primeiro item aqui. A espessura do cabo, quem vai denominar é a quantidade de energia que o sistema precisa. Isso é o que dita a espessura do cabo. E aqui, especificamente no som automotivo, tem um detalhe. Não é o tamanho, o tamanho não, né? A potência do amplificador que vai denominar a espessura do cabo. Se eu tiver, por exemplo, aqui, um amplificador de 5K, e eu tiver um som que consome 1K, é RMS. E aqui é RMS. Se eu tiver um amplificador de 5.000 watts RMS e uma caixa que consome 1.000 watts RMS, então o meu cabo não precisa ser compatível com os 5.000, mas sim com os 1.000. Porque não interessa se o amplificador tem 5.000, eu só preciso de 1.000. Então, tem uma relação bem simples para a espessura de cabo, que é 1.000 por 10. 1.000 RMS é igual a 10 milímetros. Deixa eu botar aqui de cabo. Dessa maneira, se eu tiver um som que consome 1.000 watts RMS, eu vou utilizar um cabo de 10 milímetros. Beleza. Se eu tiver um som que consome 2.000 RMS, um cabo de 20 milímetros. Como é que eu faço isso para a Motorhome? Eu vou somar a potência dos equipamentos que eu vou ligar no sistema de casa aí do Motorhome, né? A geladeira vai ter uma potência, tipo 2.000 watts a geladeira, 1.000 watts o conversor, de 12 para 220, então dá 3.000 watts, mais um ventilador interno, 500 watts, então daria 3.500 watts. Eu sei que eu preciso de um cabo de 35 milímetros. Beleza, cálculo é isso aí. Lógico que se botar um cabo um pouco mais fino, vai funcionar. Só que quando tu ligar todos os equipamentos no consumo máximo, aí vai faltar para esse cabo aqui, ele vai começar a aquecer. Não vai queimar, né? Mas vai aquecer o cabo. Então, faz esse cálculo aí, soma as potências, se é para errar, erra para mais. Então, se tu tem 3.500 watts de consumo, coloca de 35 para mais, nunca para menos. Cabos 100% cobre. Essa fórmula aqui só serve para cabos 100% cobre. Beleza. Agora, já já a gente vai falar sobre as proteções, tá? Antes que você pense, ah, mas não vai fusível, tá? Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Agora vamos falar sobre a questão... Não, deixa eu falar do fusível aqui nesse sistema original, tá? O sistema original vai ter um fusível só. Aqui. Melhor falar agora e depois a gente fala, quando ficar mais complexo, a gente fala sobre mais fusíveis, tá? Vou botar aqui. Fusível ou disjuntor. Fusível ou disjuntor, num sistema onde tem só uma bateria, Ele vai ficar aqui assim, protegendo o cabo antes dele ir até os consumidores. Por que isso? Porque quando o cabo sai aqui da bateria, a única fonte de energia que tem nesse sistema aqui é a saída lá da bateria. É esse cabo aqui. Então, qualquer coisa que der problema daqui pra frente, um curto-circuito, um solta o cabo aqui, encosta na lataria do carro, é um curto-circuito também, um excesso de carga, de consumo de potência, tudo isso vai fazer com que caia a chave do disjuntor ou queime o fusível. Já já nós vamos falar mais sobre fusível ou disjuntor, tá? Isso aqui é um sistema original, o mais normal, com uma bateria só. Agora, se tu precisa de mais energia, por exemplo, pra 1000 watts RMS, pro som poder tocar assim, no caso do som automotivo, né? Pra ele poder tocar no máximo que dá, ele precisa de 100 amperes. Então, se tu tiver uma bateria de 60 aqui, tu precisa pelo menos mais 40 aqui atrás. No caso do motorhome, se tiver uma soma de 1000 watts, né? De consumo dos equipamentos, tu não precisa ter 100 amperes de bateria. Opa! Porque fora o som automotivo, as outras coisas elas consomem de forma mais retilínea, né? Elas não têm picos de consumo de energia como tem o som. Então, tu pode fazer esse cálculo dividido por dois. Então, se pra 1000 watts RMS de som precisa 100 amperes de bateria, pra 1000 watts de potência de equipamentos de motorhome, tu precisa 50 amperes de bateria, tá? Beleza. Então, aqui é o seguinte. Eu vou apagar aqui no meio, ó. Vou apagar aqui. E vou colocar a bateria auxiliar. Vou colocar ela aqui. Bateria auxiliar. Bom, teoricamente, teoricamente, eu posso ligar a bateria auxiliar onde eu quiser. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Tá, eu vou colocar um cabo positivo, terminal positivo e terminal negativo. Bom, essa minha bateria, eu posso ligar ela em qualquer lugar, em paralelo com o meu sistema. Posso pegar o cabo positivo da bateria, ligar direto no cabo positivo que vai pro módulo, pro amplificador. E pego o negativo da bateria e ligo na carcaça do carro. Tá? Mesma carcaça do carro que tá ligado o amplificador aqui. Vai funcionar? Vai. Só que não vai ter toda a eficiência que ela poderia ter. Até, inclusive, o cabo talvez não seja suficiente pra enviar a energia das duas baterias até o amplificador. Porque esse cabo foi dimensionado pra uma bateria só. Ó. Pra uma bateria só. Quando tu liga a outra em paralelo, a partir desse ponto aqui, tu tem a potência das duas baterias somadas, né? E enviadas pra cá. Então, talvez esse cabo não seja de espessura suficiente também. Agora, entra aqui os outros dois itens que eu quero falar. O primeiro deles é a unificação dos cabos. Deixa eu desligar aqui. E aqui. O que que é a unificação dos cabos? É eu juntar todos eles num único ponto. Todas as baterias vão até um ponto. Todos os consumidores vão até o mesmo ponto. Pra fazer isso, pra fazer essa unificação, a gente usa um componente chamado barramento. Bruno, mostra pros guris aí a foto do barramento. O barramento, ele vai ter um barramento positivo e um negativo. E ele serve pra ligar variados cabos nele ali. Então, a bateria lá da frente vai no barramento. A bateria aqui de trás vai no barramento. O amplificador vai no barramento. Se tivesse um frigobar, vai no barramento. Um ar-condicionado vai no barramento. A iluminação extra que tem lá atrás vai no barramento. Se fosse, no caso específico do som automotivo, se tem dois, três, quatro amplificadores, todos vão até o barramento. O crossover ou processador de áudio vai no barramento. De preferência, o rádio lá na frente vai no barramento também, pra evitar a diferença de tensão e chiado no som, ruído no som. Então, todos os componentes vão ligados com um cabo que vai até o barramento. O que acontece com isso? Eu tenho toda a energia das baterias concentradas no barramento. A fonte também, né? Se tiver uma fonte, ele dizia no barramento também. Toda a energia tá concentrada no barramento. E do barramento, ele distribui pros equipamentos que vão consumir essa energia. Consequentemente, todos eles vão receber a energia igual e com 100% que ela consegue oferecer. Isso vale pra negativo ou pra positivo e vale pra negativo também. Então, a bateria de trás vai no barramento. Aqui, o negativo do amplificador vai no barramento, bem como todos os... Opa, pra cima aqui. Aqui. A bateria lá da frente, essa bateria aqui, ideal seria que o cabo negativo dela também viesse até o barramento, tá? Mas se por acaso tá muito ruim de passar o cabo, então, tudo bem. Dá pra deixar sem o barramento, tá? No caso, pode deixar o negativo da bateria lá da frente, deixa direto na carcaça do carro, na parte de metal. E o negativo aqui do barramento tem que ir pra carcaça também. Ó. Por quê? Se eu não ligo esse negativo do barramento na carcaça do carro, eu não tenho a bateria original do carro conectada com o circuito inteiro, tá? Se for possível passar um cabo positivo e um negativo, melhor. Já passa e liga lá no barramento. Beleza. Dessa forma aqui, eu tenho a unificação dos sistemas de energia, tá? Legal. Agora a gente tem que falar sobre a segurança desse sistema aqui. O que faz a segurança é o fusível e o disjuntor. Quando tem duas baterias, é diferente o esquema de fusível e disjuntor. Antes disso, deixa eu te dar um recado. Aqui na Up Motors, eu tenho um treinamento de instalação de som completo online, com muita teoria fácil de se compreender, muita prática, tá? E suporte vitalício pra te ajudar quando você tem que fazer um serviço num carro aí. Contato direto comigo, com os colegas. Bem como uma hora de consultoria grátis que você ganha aí pra eu ajudar você a montar a tua oficina, dando dicas, sugestões, fornecedores, a montagem dos equipamentos aí. Tudo isso eu vou te ajudar nessa uma hora de consultoria também. Quer virar um profissional instalador de som? Vou deixar um link aqui embaixo e vou deixar também um card aqui no final do vídeo, né? Uma sugestão de vídeo ali pra você entrar lá e conhecer meu treinamento sem compromisso, tá? Muito bem. Agora a gente vai aqui pro disjuntor ou fusível. Aqui, disjuntor ou fusível. Bruno, coloca uma imagem do disjuntor 12 volts aí pra galera, que é aquele disjuntor pretinho, né? E coloca também uma imagem do disjuntor 220 volts, que é aquele branco. Esses dois disjuntores, eles vão poder ser utilizados aqui, só que eles têm uma diferença, tá? O disjuntor de 12 volts, aquele escuro, aquele preto, ele desarma quando a gente tem um curto-circuito num sistema 12 volts. E o 220, aquele branco, 220 ou 110, é AC na verdade, ele não desarma com tanta facilidade. Ele precisa ter um curto durante mais tempo pra poder desarmar, tá? Bem, o disjuntor 12 volts, ele não funciona lá muito bem, tá? Ele tem algumas limitações, assim. Por exemplo, se você tiver um sistema de som que consome 1000 watts RMS, tu vai ter que colocar um fusível de no mínimo 100 amperes. Desculpa, um disjuntor de no mínimo 100 amperes. Se fosse fusível, podia ser de 60, 80 amperes. Se fosse até 50 amperes o fusível, seria suficiente já pra 1000 watts RMS. Por quê? Porque o disjuntor 12 volts, a qualquer pico de energia, ele já cai a chave. E quando ele cai a chave uma vez, ele aquece o sistema dentro dele, e aí o próximo pico de energia nem precisa ser tão grande, ele já cai de novo. Aí você vai lá, arma de novo. E aí ele começa a cair cada vez mais cedo. E ele só vai voltar ao normal de novo, a cair com aquele primeiro pico mais alto, quando ele esfriar meia hora, uma hora depois. Então, eu não utilizo e não gosto muito do disjuntor 12 volts. Prefiro fusível e ter dois, três fusíveis de reserva aí pra poder trocar, tá? Beleza. O disjuntor 220, o AC, ele não pode ser considerado como uma chave de proteção. Porque o curto-circuito tem que ficar muito mais tempo em curto-circuito pra cair a chave disjuntor. Então, eu utilizo o disjuntor AC só pra chave liga e desliga, tá? No meu doblor eu tenho o disjuntor AC, utilizo como chave liga e desliga pro cabo positivo que vai lá pra trás. E tenho consciência de que se der um curto-circuito ele não vai cair a chave. Mas, como eu passei o cabo por um local onde eu tenho certeza que nunca vai romper a capa, nunca vai raspar em parafuso, nunca vai fazer nada, eu confio na passagem do meu cabo e eu deixo esse disjuntor AC. Se eu quisesse ter uma proteção, colocaria o disjuntor AC mais o fusível, tá? Que é o fusível midi, aquele parafusado, que aquele é o bom mesmo. Bem, isso com relação aos fusíveis e disjuntores. Agora, supondo que você queira realmente usar o disjuntor 12 volts, lembrando que custa 200 conto cada um, né? Se você quiser realmente usar o disjuntor 12 volts, usa sempre pro dobro da potência que você precisa aqui, tá? Senão ele vai ficar caindo e vai ser uma confusão geral. Então, quando eu tenho duas baterias, esse cabo aqui, que antes tinha só uma fonte de energia, que era a bateria da frente, agora tem duas fontes de energia. Então, se eu deixar só um fusível aqui, quando esse cabo entrar em curto-circuito, vai queimar esse fusível, mas não vai queimar nada pra cá, né? Vai queimar a fiação, a bateria, os amplificadores, tudo vai queimar pro lado de cá, porque não tem fusível. Então, aqui, antes de entrar no barramento, precisa de outro fusível ou disjuntor. Fusível ou disjuntor. Porque se esse cabo, se esse cabo aqui, entrar em curto-circuito aqui no meio, que é o trecho mais comprido dele, onde ele tem mais chance de entrar em curto-circuito, ele precisa queimar o fusível de alimentação pras duas baterias. E se a fonte tivesse ligada aqui, esse cabo não ia colocar o positivo da fonte em curto também. Ele ia queimar o fusível e não ia acontecer nada com a fonte, tá? Beleza. Então, sempre pra você saber de cabeça aí, onde vai fusível? Bom, onde tem entrada de energia, antes de entrar energia no sistema, tem que ter um fusível, tá? Tem gente que bota fusível por tudo, né? Aqui, antes do amplificador, aqui depois desse cabo, aqui do cabo da bateria até o barramento. Não precisa isso aí tudo, cara. É bobagem botar um monte de disjuntor. Se tu colocar, mal não vai fazer, só que é só pra incomodar, né? Aí começa a dar defeito, um cai, outro não cai, tu não sabe onde é que é que tá o defeito. E, na verdade, é um disjuntor aí que tá desarmando antes. Mas até descobrir qual que tem problema, então, não precisa botar um monte de disjuntor. Só no ponto de saída de energia, tá? Mais uma coisa que eu quero falar a respeito do disjuntor e fusível, no caso do motorhome em específico, tá? Motorhome ou van de acampamento. Se você estaciona a tua van lá no acampamento ou motorhome, estacionou lá, vai ficar sábado o dia inteiro e domingo vai voltar no fim do dia pra casa. Aí você tem lá a bateria auxiliar lá atrás, normalmente é maior do que a bateria da frente, né? A bateria da frente, normalmente, é 60 ampere. A do meu doblô é 75 ampere, porque foi a maior que coube ali no espaço físico dela, né? Fiz uma modificaçãozinha no suporte da bateria, consegui botar de 75. Mas, normalmente, é 60. A original da doblô é 60 ampere. Tá? E lá atrás, tu vai colocar uma maior. 80, 100 amperes. Então, vamos botar como exemplo aqui 100 amperes. Beleza. Então, quando tu tá no teu acampamento, o ideal é que tu utilize a tua bateria auxiliar. E não utilize a bateria do carro. Por quê? Se por acaso, né, você acaba se passando ali... Bah, deixei as lâmpadas ligadas muito tempo, deixei o ar-condicionado ligado muito tempo, a minha geladeira tava no máximo durante muito tempo, matou a minha bateria. Matou só a bateria auxiliar. Agora, se tivesse as duas ligadas... Ia matar as duas, aí você tá empenhado pra vir embora. Vai ter que empurrar o teu motorhome. E tem alguns que são bem grandes, né? É difícil empurrar, cara. Então, se aqui você tiver um disjuntor logo depois da bateria lá da frente, é só desligar o disjuntor quando tu estacionou pro teu camping. Beleza, desligou o disjuntor, vai ficar só a bateria auxiliar trabalhando. Se por acaso matar a bateria auxiliar até zero, não tem problema. Porque quando tu ligar o motorhome, vai ter energia da bateria da frente, que é a original dele. Depois que tu ligou o motor, liga o disjuntor. Beleza. Aí o alternador, né? É o nosso próximo item aqui. O alternador... Bruno, mostra pra galera aí o alternador. O alternador, ele vai carregar a bateria da frente, e quando tu ligar a chave, vai carregar a de trás também. Agora, se tu ligar o disjuntor antes de dar a partida, tu vai equilibrar as cargas das duas. Uma tá bem carregada, a outra tá zero. Vai ficar as duas com metade. Pode ser que não seja suficiente pra dar a partida. Então, vira arranque, depois liga a chave. Outra coisa que tem a possibilidade de ser feita também, eu até anotei aqui o nome de um vídeo que eu fiz, que é o seguinte, ó. Bateria auxiliar com relé DNI8130 acionamento automático. Esse relé aí, ele suporta até 150 amperes. Agora não me lembro se é 150 ou se é 200, mas enfim, ele suporta um monte de corrente. E você pode colocar ele pra acionar só quando liga a ignição do carro, ou do motorhome. Tu liga a ignição, ele liga a chave, né, e começa a colocar as duas em contato. Tu desliga a ignição, já desliga a bateria auxiliar, e ela fica mandando energia só pro sistema do motorcasa. E deixa a bateria do carro isolada. Também é uma opção aí pra você usar, tá? Tem outros vídeos que eu fiz aí, e que é interessante você assistir, tá? O que acontece se colocar uma bateria estacionária no carro? Tá? A diferença entre a bateria estacionária e a bateria original de carro. Eu fiz um vídeo específico falando só sobre isso. Quando terminar esse, tu vai lá olhar. Outra opção pra desligar aqui é a chave geral. Tem a chave da DNI, o nome do vídeo é Terminal de bateria reforçado com corta-corrente e chave geral. Uma chave da DNI que você só desenrosca ela assim, ela já desliga, tá? Dá pra colocar essa chave pra desligar a bateria auxiliar lá atrás. Beleza. Agora falando sobre o alternador, né, que eu comentei antes ali. Por que que uma bateria auxiliar pode ser ligada junto com o sistema original do carro ou do motorhome? Porque o alternador, ele tem uma capacidade de carregamento de amperes por hora. Então, por exemplo, se tu tem um alternador de 100 amperes por hora, esse alternador, ele vai te fornecer 100 amperes dentro de uma hora. Se ele te fornece 100 amperes dentro de uma hora, quer dizer que em pouco mais de meia hora, ele carrega a bateria de 60 amperes. Depois disso, ele fica flutuante. Ele para de mandar energia, porque não precisa, né? Então, se você colocar uma bateria de 100 amperes junto com a bateria de 60, ele vai carregar as duas baterias. Porque para o alternador, é como se ele tivesse uma única bateria de 160 amperes. Ora, mas ele tem só 100. Beleza. Então, ele vai demorar uma hora e meia, uma hora e quarenta para carregar as duas. Mas vai carregar. Vai estragar antes? Vai, porque ele está trabalhando o dobro. Então, ele vai durar metade, porque ele está trabalhando o dobro, né? Ele tem duas baterias para carregar. Mas vai funcionar. Então, pode colocar duas baterias em um alternador. Eu fiz isso muitas vezes, tá? E posso te dizer que funciona. Beleza. Então, com relação ao alternador, é isso aí. Agora, por último, mas não menos importante, e talvez isso seja o mais importante de tudo, é protege essa bateria auxiliar. Por quê? Porque ela não está sendo colocada no lugar original do carro, né? Começa por aí. Se ela não está sendo colocada no local original do carro, pode ser que ela vire, pode ser que caia alguma coisa de metal em cima dos dois terminais dela, e fecha um curto, faz um tendel total ali. Então, Bruno, coloca para a galera ver aí o exemplo do protetor de bateria, que eu encontrei uma foto ali. Esse protetor de bateria, ele vai segurar ela no lugarzinho dela, presa, parafusada. E o protetor, você prende ele no carro, ou no motorhome. E depois coloca a bateria no protetor. Porque daí ela fica firme, ela fica presa, tá? Não tem risco dela cair. E o ácido também, né? Se for uma bateria com manutenção, que é a que eu prefiro, prefiro com manutenção, que daí tu pode abrir e olhar, se está faltando líquido, líquido ácido ali, é só completar, a bateria dura mais um tempão. Se ela vira, começa a vazar o ácido, derrete carpete, estraga MDF, apodrece lataria, queima a tinta, faz o tendel ali, né? Então, deixa a bateria presa. E em cima dos terminais, coloca a proteção. Se você não tiver uma capinha mesmo, de terminal certinha ali, uma vermelha, uma preta, faz o que for possível ali, para isolar a bateria. Nem que é passar várias voltas de fita isolante ali, para que o terminal de bateria fique fechado, isolado. Imagina sempre que se cair uma chave de boca, uma chave 13 ali em cima. Se ela cair, o que acontece? Vai fazer um baita de um estrago na chave, nos polos da bateria, se não queimar tudo ali. Para resolver isso, coloca essa fita isolante, fica isoladinho, cai a chave em cima, beleza, não acontece nada, tá? Isso aí também é extremamente importante. Ah, eu tenho um vídeo, será que o alternador carrega a bateria auxiliar? Onde eu falo tudo sobre o alternador e sobre a bateria auxiliar, tá? Se tiver interesse em dar uma olhada, entra lá para olhar. Vou também deixar um link aqui embaixo na descrição para você entrar lá e ver esses vídeos aí que ficaram bem bacanas, tá? Beleza, quanto cobrar para instalar uma bateria auxiliar num carro? Você vai cobrar aí pelos seus conhecimentos, né? Pelo teu intelectual que tu precisou colocar para instalar essa bateria, vai cobrar aí R$100, tá? R$100 para instalar a bateria lá no cofre. Mais o suporte que segura a bateria, pode ser esse que eu te mostrei, pode ser um outro que você mesmo vai fabricar. Mais os cabos, mais os terminais, mais a proteção que vai em cima dos terminais, mais a ligação lá no barramento ou nos amplificadores, tá? Tudo isso você vai cobrar além desses R$100. R$100 é só para colocar a bateria lá, prender os cabos, tudo certinho, tá? Beleza. Agora é isso. Você vai comentar aqui comigo se gostou desse assunto, né? Se você gosta de mais coisas sobre o motorhome, comenta também que eu posso inserir o motorhome aqui nas nossas explicações, tá? E eu fico por aqui. Te aguardo com o nosso próximo vídeo quarta-feira da semana que vem. Até já. Tchau!